Oi Paulo Floreto, tudo bem? Eu vou apresentar para vocês hoje, de forma breve, mais uma das variedades que eu tenho desenvolvido aqui no viveiro. Essa variedade, nessa tonalidade aqui, cor-de-rosa tripla, é um cor-de-rosa clarinho, tá? E tripla. Essa variedade, gente, eu estou fazendo do seguinte modo. Eu estou nomeando com um código e, posteriormente, com um código para poder facilitar na hora que eu estiver fazendo o enxerto, né? E, posteriormente, eu estou elencando, colocando um nome, né? Essas plantas dessa série aqui, nessa tonalidade cor-de-rosa, né? Sejam na tonalidade mais clara, mais forte, eu estou colocando o nome de rainhas, né? Então, o que acontece? Como já tem mais plantas que dá para enxertar, né? Já tem uma leva aí de mais de 30 plantas, dessa variedade aqui, dessa tonalidade, eu estou colocando o nome já nos códigos e já estou reproduzindo algumas. E, eu estou fazendo o vídeo também, já para ir divulgando, né? O último vídeo que eu havia postado sobre a questão da dourada, quem pode colocar o nome, né? Quem pode colocar a identificação, por um motivo muito simples. Alguns vendedores, eu não considero produtor, alguns vendedores, aí na escropulosa, simplesmente adquirem os enxertos, comigo ou com terceiros, e acabam trocando a identificação da planta. Um intuito muito simples, né? Dizer que tem variedades exclusivas e, assim, poder vender por preços extorsivos, tá? Eu estou fazendo o vídeo, né? Para divulgar, porque, posteriormente, quando eu acionei essas pessoas pela via judicial, eu tenho já as provas, né? É, das... da minha produção, das minhas matrizes, né? Porque, acho que eu fui... eu fui escolhido, não sei por qual critério, é... e algumas plantas minhas, não uma, não duas, é... foram deliberadamente trocadas a identificação, né? E, posteriormente, quando eu acionei essas pessoas pela via judicial, elas vão ter que comprovar por A mais B, né? É... sua produção, né? Suas matrizes, e ter que mostrar, né? Eu tenho as mudas de semente para comprovar e os demais registros no Ministério da Agricultura. Vamos ver se essas pessoas, repito, inescrupulosas, vão ter, é... a mesma sobredita documentação para via comprovar, tá bom? Então, eu estou fazendo esse vídeo a fim de... de resguardar, e também como um desabafo, né? Porque não é fácil você, é... ter todo um trabalho para via produzir, para via desenvolver, é... suas variedades, e... vir pessoas por trás, mal intencionadas, né? E, simplesmente, é... querer lucrar de forma desleal, desonesta, em cima de seu trabalho, tá? Então, fica aqui o registro, e vou estar postando uma série de vídeos sobre essas... essas belezuras, tá? Sobre essas... essas maravilhas. Essa aqui, eu nomeei de... o código dela é RSW7, e... o nome dela vai ser... é... Branca de Navarra, tá? Pela essa corzinha clara que ela tem, tá certo? Aí, vou postar uma série de vídeos, eu peço a vocês que compartilhem, tá? E... não se deixem enganar, tá? Por esses... plagiadores, né? Que... não tem nenhum tipo de escrúpulos, tá? Ficam trocando o nome das... das plantas... Quando eu me espanto, eu recebo mensagens das pessoas... é... mostrando, né? Vídeo, mostrando fotos... é... das plantas que... eu tenho a matriz aqui, que eu batizei, que eu coloquei... a identificação que eu desenvolvi, e... a pessoa vai lá e coloca outro nome, vende com outro nome... e a pessoa... quando cai no conto do vigário, digamos assim... acaba... acaba adquirindo a variedade... e quando floresce, floresce as duas iguais... com dois nomes diferentes... sendo que... é... tinha que prevalecer... o nome daquela pessoa que... desenvolveu, tá? E que de quebra tem a mudinha... é... de semente, tá bom? Eu peço que... todos que forem por se divulguem, né? Os vídeos... é... pra que as pessoas fiquem sabendo e... não caiam no... no conto da... é... dos usurpadores... tá bom? Dos trocadores de nome... tá certo? Um abraço!